O núcleo de dança de Barori conquistou um feito especial. Cinco coreografias foram selecionadas para participar da 39ª edição do Festival de Dança de Joinville, que acontece de 19 a 30 de julho. O Festival de Dança de Joinville reúne milhares de participantes de todo o país para concorrer na amostra competitiva, se apresentar no Meia Ponta ou nos palcos abertos que se espalham pela cidade. Além disso, há um leque de opções para um aprimoramento profissional por meio de didáticas inclusivas, com oferecimento e realização de cursos, oficinas, workshops, palestras, debates e inúmeras ações voltadas aos bailarinos e coreógrafos. Essa é a segunda vez que o núcleo de dança de Barori participará do festival em Joinville. Criado em 2017, o Núcleo de Dança de Barori tem o foco na formação em balé clássico. Durante o curso são oferecidas outras disciplinas complementares, como teatro e dança contemporânea. Música Música